3, 2, 1... Lute! Estou vendo eles! Você logo se sentirá melhor. Precisando de um médico? Energizado! Atrás de você! Eles estão ali! Eu vou te ver! Lute! Lute o herói de pé! Faltou 30 segundos! Me ajudem! Me ajudem! Eu protejo você! Eu protejo você! O inimigo está ali! Minha barreira vai acabar! Minha barreira vai acabar! Lute! Glúten! Fluminos! Fluminos! Eu vou lá. Zerubar! Seguros A 2 3 2 1 Lutem Ponto do jogo E novinho em folha Faltam 30 segundos 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 Faltam 30 segundos